Seja qual for, o resultado do julgamento do recurso do ex-presidente Lula na segunda instância vai ter impacto direto na eleição presidencial. Se ele for absolvido, claro, o caminho para a candidatura fica livre. Mas se a condenação for mantida, as hipóteses são várias. A lei da ficha limpa, sancionada em junho de 2010 pelo próprio Lula, quando era presidente, estabelece, de acordo com a Constituição Federal, os casos de ineligibilidade que visam proteger a probidade administrativa e a moralidade no exercício do mandato. A lei, que nasceu de uma grande iniciativa popular, prevê no artigo 1º, inciso 1, alínea E, ineligibilidade por oito anos para os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado. O TRF-4, que julgará amanhã o recurso de Lula contra a sua condenação, é um órgão colegiado. Assim, se condenado pelo TRF-4, depois de apreciados todos os recursos nesse tribunal e em tribunais superiores, segundo a lei da ficha limpa, Lula estaria ineligível, ou seja, não poderia ser candidato. Entre os vários crimes previstos na lei que impedem alguém de ser candidato estão aqueles contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público, de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, e todos os praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando. Mas na hipótese de que seja mantida a condenação de Lula, o placar da decisão será fundamental, se não for por unanimidade a tantos recursos que esses talvez não estejam julgados antes do processo eleitoral. Nesse caso, Lula disputaria a eleição subjúdice. Se os desembargadores decidirem por unanimidade amanhã, os recursos no TRF-4 são bem menos numerosos, e Lula, neste caso, estaria ineligível. Mas nada é simples, como parece. A própria lei da ficha limpa admite recursos contra a condenação. Em seu artigo 26, a linha C diz que o órgão colegiado do tribunal ao qual coubera a apreciação do recurso contra as decisões colegiadas poderá, em caráter cautelar, suspender a ineligibilidade sempre que existir plausibilidade da pretensão recursal, e desde que a providência tenha sido expressamente requerida, sob pena de preclusão, ou seja, a perda do prazo, por ocasião da interposição do recurso. Isso quer dizer que Lula terá de recorrer ao STJ assim que os recursos no TRF-4 forem julgados, e ao mesmo tempo pedir ao STJ a suspensão da ineligibilidade. Se ele não fizer isso, perde o prazo para tentar suspender temporariamente o impedimento, e o registro provavelmente será negado pela justiça eleitoral. Mas se ele ganhar a liminar, o processo passa a ser prioritário, e o STJ terá de julgá-lo com grande rapidez em definitivo. Lula e seus advogados terão que decidir se apressar o julgamento no STJ é bom ou mal para as intenções do ex-presidente. Mesmo que Lula seja condenado, o PT poderá requerer o registro da candidatura dele. Caberá então à justiça eleitoral decidir se o ex-presidente pode ou não ser candidato. Mas se a condenação no TRF-4 for unânime, e Lula não conseguir uma decisão favorável nos tribunais superiores, aí sim ele é barrado pela lei da ficha limpa. Mesmo assim existe a possibilidade de que ele recorra ao Supremo Tribunal Federal. Este jurista, ex-ministro do TSE, afirma tudo vai depender do resultado dos julgamentos e dos recursos de que Lula dispõe. A partir da condenação de um órgão colegiado, a ineligibilidade está caracterizada. Mas o condenado vai tentar, provavelmente, os recursos que a legislação permite. Se ele obtiver em algum desses recursos, ainda que seja uma medida liminar, uma cautelar, que suspenda os efeitos da condenação, a ineligibilidade fica afastada. Se ele não obtiver sucesso nos recursos, a ineligibilidade permanece caracterizada. Da decisão da Justiça Eleitoral, dependendo do grau que se estiver, também cabe recurso para as instâncias superiores para tentar reverter ou, no caso de uma impugnação, impedir uma candidatura.